Ai, vai ser um prazer trabalhar com a vossa empresa, Mariana. Não queres ficar mais um bocadinho? Não posso. Tenho mesmo aqui. Mas, pensa no que eu te falei. Sim. Não posso. Eu não sou o importante pra viver Na verdade, eu nunca gostei Eu nunca gostei do que eu E aí, eu não sei se você está Eu nem sei se você pode Mas eu acho que a gente é Por que é que você não deixa as pipocas para o outro dia e vamos sair? Olha que boa ideia. Saiam as duas, arranjam os rapazes hoje. A Ariana está mesmo a precisar de se divertir. Ok. O que é que tens em mente? Eu amei não de poder me encontrar nunca. Eu acho que a gente não sabe quem tem. Eu não tenho que ver. Quem é que eu não me amei? Só não tem muita coisa para você? Eu não acho que as jegs, me abriu. Eu não sei o que você está em mim, Cadê-ça. Calma, você tem todo o tempo no mundo. Eu não sei o que você está em mim, Cadê-ça, eu não sei o que você está em mim, Cadê-ça. Eu não sei o que você está em mim, Cadê-ça. Eu não sei o que você está em mim, Cadê-ça. Eu não sei o que você está em mim, Cadê-ça. Eu não sei o que você está em mim, Cadê-ça.